Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Correia, jornalista, e hoje eu vou te contar onde morar perto do Porto. Então vem comigo! Se você está planejando morar em Portugal, saiba que a cidade do Porto é a segunda maior cidade do país em termos financeiros e de importância para o país. A cidade do Porto é um importante centro financeiro, cultural, econômico e turístico de Portugal. Porém, morar na cidade do Porto às vezes pode ficar um pouco caro, os aluguéis são um pouco mais altos. Mas por isso você pode procurar lugares para morar perto do Porto. Existem várias cidades ao redor da cidade do Porto que são ótimas para morar, com praias, com muita estrutura. Então você pode decidir onde morar perto do Porto. Ao todo são 17 conselhos que fazem parte da grande região metropolitana do Porto. Entre as principais cidades para morar próximo ao Porto estão Matozinhos, que tem praia, que é uma cidade muito charmosa e fica do lado, realmente do lado do Porto. Perto de Serra Alves e é uma região muito bonita, com muitos casarões. Matozinhos possui vários apartamentos, vários edifícios, há muitos locais para morar. Quem gosta de surfar também é uma ótima cidade. E além disso, Matozinhos possui um estilo de vida mais praiano, mais despojado, com vários restaurantes. É uma vida saudável, né? É possível você fazer caminhadas, comer sushi, tomar um sorvete, fazer aulas de surf. É uma região muito, muito legal de Portugal e vale a pena tanto conhecer quanto morar. Além disso, o metrô do Porto vai até Matozinhos, né? E é onde fica o parque da cidade do Porto. Então é uma região que vale a pena, uma região com muito lazer. E assim, não fica muito distante da cidade do Porto pra você ir todos os dias trabalhar ou estudar. Claro que se você conseguir algum trabalho em Matozinhos, melhor ainda, o deslocamento fica mais fácil. Mas a distância é muito pertinho, assim, é muito rápido. Outra cidade pra morar perto do Porto é Vila Nova de Gaia. Vila Nova de Gaia fica do outro lado da ponte, Dom Luís I, e é muito perto do Porto. Você consegue morar com muita tranquilidade, muito sossego, muita qualidade de vida em Vila Nova de Gaia. Além disso, a extensão do litoral é muito grande, a costa de Vila Nova de Gaia. Você consegue morar perto da praia, fazer caminhadas. Existem várias pistas de caminhadas e muitos restaurantes de frutos do mar. Então, assim, é um lugar muito bonito pra morar, muito tranquilo. E você não precisa morar logo no início de Vila Nova de Gaia, que é do ladinho do Porto. Você pode morar um pouquinho mais afastado, conseguir morar com qualidade, em apartamentos mais amplos. Até vários apartamentos novos foram construídos. E existe uma grande rede de supermercados também em Vila Nova de Gaia, com muita qualidade. Então, você encontra lojas, bancos, padarias, farmácias. Você encontra tudo em Vila Nova de Gaia. Não precisa nem se deslocar pro Porto todos os dias. Então, é uma região que vale a pena pesquisar, vale a pena conhecer, se você pretende morar perto do Porto. Além disso, tem a cidade da Maia, que é onde fica o aeroporto do Porto. O município de Maia fica na região metropolitana do Porto, fica muito próximo ao Porto. E é uma região muito bonita. Existem vários edifícios novos, você consegue morar com qualidade na Maia. Além disso, tem o Zul da Maia, várias atividades de lazer. E você consegue padarias, restaurantes, muita qualidade de vida. Ou seja, todas as cidades próximas ao Porto oferecem uma boa estrutura. Além de uma estrutura viária, com infraestrutura para ir e voltar ao Porto todos os dias. Infraestrutura de metrô, infraestrutura de trem ou de ônibus. Ou de carro, vários acessos para transporte de carro. Então você consegue se deslocar facilmente e ter muita qualidade de vida. Além disso, a vantagem de morar na região metropolitana do Porto, nas cidades ao redor do Porto, é o custo de vida mais baixo. Você com certeza vai pagar um aluguel mais baixo. Ou vai conseguir comprar um imóvel em Portugal com um preço mais acessível e com mais espaço. A região central do Porto, normalmente tem imóveis um pouco mais antigos para reforma. Ou já reformados, que viraram AirBnB. Então você pode optar entre morar no centro do Porto, talvez um pouco mais apertado. Ou então morar na região metropolitana, um pouco mais afastado. Mas com mais tranquilidade, menos barulho, menos turistas. E com um espaço maior para morar. Outra opção que eu quero te falar é sobre Póvoa de Varzim. Uma cidade que fica muito próxima ao Porto, cerca de 30 minutos. E é uma cidade muito, muito charmosa. É uma cidade de praia com um amplo calçadão. E no verão é um destino importante de férias dos portugueses. Muitos têm casa ou apartamento em Póvoa de Varzim para curtir o verão. É uma praia com uma areia bastante extensa. E você consegue passear, consegue fazer caminhadas, consegue ficar na areia. Apesar das praias do norte serem um pouco mais ventosas, com mais vento do que o sul do país, do que o Algarve. Você consegue curtir bons dias de praia. Além dessas cidades, existem outras cidades para morar perto do Porto. Tem a cidade de Santa Maria da Feira, Santo Tirso, Gondomar, Trofa, Valongo, Vila do Conde, que é onde fica o Outlete, Oliveira de Azemês, Paredes, Espinho, Arouca, São João da Madeira, Vale da Cambra. Então existem várias cidades que você pode optar para morar perto do Porto. Mas se eu puder te dar uma dica, eu pesquisaria primeiro Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Pova de Varzim e Amaia. Então são opções de cidades para morar próximo ao Porto, que você vai ter bastante qualidade de vida aqui em Portugal. E eu tenho certeza que você vai se surpreender. Então pesquise bastante sobre as opções das imobiliárias em Portugal e os locais para morar. Se possível, visite os imóveis, peça para um amigo visitar. E se você precisar de alguma ajuda, alguma assessoria, conte com a nacionalidade portuguesa. Tá bom? Aqui nos comentários nós vamos deixar na descrição do vídeo nossos contatos. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para receber notificações. E toda semana nós temos vídeos novos aqui no canal. Tá bom? Um beijo, galera. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho